E fala galera do Youtube Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo malandrão e hoje pessoal estamos aqui com o meu T20 e hoje pessoal eu vou correr na velocidade da luz mano, vai zoando e pessoal bem-vindos hoje a mais uma corrida do Hymec 6 beleza e como sempre olha só a miniatura aqui beleza, eu sempre gosto de mostrar aqui a miniatura das corridas dele porque sempre são fantásticas né pessoal, vocês podem ver ali que, mano eu não sei o que falar da corrida porque é um negócio que vai, depois volta mano, um globo da morte, não faço a mínima ideia então, vem monstro, vem comigo, vai zoando mano, vai zoando, olha só todo mundo com o Entity Vermelho, que luxo hein mano, você é louco cachoeira, vem que vem pessoal, na velocidade da luz, vem que vem maluco, meu Deus olha só onde que tá o checkpoint rapaziada tá lá em cima, no céu maluco, então vocês já sabem que o bagulho é sinistro, é maluco mesmo, bateu, meu Deus, o que que é isso daqui rapaz, o que que é isso daqui velho, como de costume pessoal, eu já me ferrei na nossa primeira tentativa beleza, sempre na primeira tentativa pessoal, acontece a maior zica do mundo beleza, eu nunca me ensaio muito bem nas primeiras tentativas, uou, olha que louco pessoal, uma pena que não deu pra gente pegar o super personalizado, ele sempre, mano a gente ir com o veículo virgem né mano, ó, 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 mano vai ser difícil demais passar isso, na boinha eu acho que vai ser super hard, eu acho que vai ser difícil pessoal, porque ele não tem como você controlar muito bem o teu super, ele fica dando um monte de giros e você não tem como controlar ele muito bem, é mano, você acha que é fácil mano, o High Mac não tá de Brinks não velho, segura filhão, boa, boa, caralho, caralho, não, 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 não cai, não cai, por favor, meu Deus do céu, uou, e peguei o checkpoint, pessoal, que sequência maluca que é essa velho, na boinha, essa daqui foi a sequência mais maluca que eu já fiz, e como que eu vou sair daqui maluco, quer saber pessoal, vamos acabar resetando, que eu acho que é muito mais simples né, a gente resetar de uma vez, ó, do que tentar dar a volta, beleza, e pessoal, o escorridinho aqui tava ó, pica neguinho, bem bacana, vamos ver se vai ter alguma outra sequência, aqui por Los Santos, mas eu acho que não vai ter pessoal, outra sequência, porque geralmente o High Mac só faz uma loucura pessoal, ele só faz tipo um negócio bolado, aí depois ele só manda a gente dar voltas, e isso que eu não gosto muito, eu sempre gosto de fazer muitas coisas dentro de uma corrida só, e ele geralmente coloca um obstáculo só, hum, nice, nice, então nice, será que vai ter a volta pessoal? Ô, uma boa hein? Eu nunca fiz uma sequência que a gente dá a volta depois, tá ligado? Tipo, uma sequência que você vai e depois volta, tipo um globo da morte desse tipo, bacaninha. Ah, isso eu pensei que eu ia ir na velocidade da luz pessoal, só que não hoje, só que não hoje né, ali eu acabei passando acho que na quinta tentativa né, mas vamos que vamos neném, vamos chegar aqui pessoal fritando o pé na tábua mesmo, pra gente passar de first na volta 2, beleza? Porque se eu passar de first galera, eu vou conseguir chegar na primeira posição eu acho, eu pelo menos acho né mano, vai saber as ideias velho, olha as ideias, vamos que vamos rapaz, pisa fundo aqui velho, pé na tábua rapaz, pé na tábua, olha a atenção pessoal, olha a atenção maluco, 1, 2, 3 e vem monstro, vem comigo, Hum, mas, pessoal, ah não né, puta vida, ó madre mia, pessoal, muito louco mesmo, porque ali você não, não é só acelerar, tá ligado? Não é automático essa sequência, então você tem que fazer curvas, se fosse automático tudo ia ser mais fácil, mas não é o caso né pessoal, não é o nosso caso hoje, se bem que o meu antichi tava também bastante batido né, olha as desculpas aí do mano lipão, eita cuzão, boa, não, 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 não Ó, aqui nós é hardcore, pessoal Opa Agora assim, ó Não Não, velho, não Checkpoints deixou saudades, pessoal O checkpoint, tipo Só me olhou assim e falou Não, Lipão, não vai ser dessa vez Meu chapa Soltão do bicho piruleta, velho Vamos que vamos, maluco, vamos que vamos Essa ali foi minha segunda tentativa Eu acho, né, foi uma tentativa Que eu fiz de first e não passei Aí depois foi aquela tentativa E essa daqui vai ser nossa terceira tentativa Tem que ser de Terceira, né, pessoal Tá de zoas Daqui a pouco o pessoal já vai completar a corrida E eu vou ficar como? Chupando no dedo, mano Vou ficar aqui só no vaco, velho Caralhou Vamos que vamos, maluco Vamos que vamos Ó Caraca, vou falar pra vocês, hein, velho Eu pensei A primeira vez que eu fiz a sequência Que, tipo, não era tão difícil Assim Só que depois que você encaixa Fica fácil O problema mesmo, pessoal É a primeira vez, mano Ali Até você conseguir encaixar bem certinho Aquele dinheiro que você dá, né Tipo uma piruleta Que você acaba dando Hum Granola Vem, monstro Vem com nós Ah não Tá de zoeira comigo, Chups Tá de zoeira já, pessoal Olha só isso Aqui o desafio De ponta cabeça, velho Olha isso Hum Boa Não, não De novo Peguei o checkpoint roubando, velho Você é o tal do mula, né, mano É, rapaz Vai zoando Pessoal Foi a safadeza sem limite Só que, na verdade Não foi a minha intenção Eu acho que é mais difícil Eu pegar o checkpoint Daquele jeito que eu peguei Do que fazer toda a sequência certa, pessoal Mano Essa corredinha aqui Tava, ó Like a boss, Chups Bem bacana mesmo Pessoal Me fala aqui embaixo Se vocês gostaram Dessa vez, beleza Da sequência do Hymex 6 Beleza Ele sempre faz uns Negócios bem É Assim, novos, né Que a gente não Tá acostumado a fazer muito Igual essa sequência aqui Eu nunca fiz nada igual, pessoal Então, quando eu vi Eu falei, mano Partiu fazer essa sequência Meio verde, né Parece uma serpente Aquilo, velho Beleza Olha só aquilo É uma pena Que não dá pra gente ver Tipo Ter uma visão mais longe, né Só dá pra gente ver A visão da Thumbnail antes Mas de boa, pessoal Achei bem Chuchu Beleza mesmo E quem participou comigo Foi o Gabriel O Zika Louco O Fê Também o O Fox O Cucabeludo Hum, Granola Também o Marcos O Edu O Cross O Cros O Tirasgo O Tirasgo E pessoal Eu acho que vou fazer o repeteco Só que apenas uma volta Beleza Então fica ligado Que é rapidinho E eu já volto Agora eu voltei, maluco Vamos lá, pessoal Apenas uma volta Beleza Pra não ficar tão longo assim E coloquei o clima de manhã Beleza Beleza Esse clima aqui Ensolerado Então por isso Que fica complicado Né? Ó, 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 ó Hum, rapaz Não foi dessa vez, pessoal Que eu passei de forte Mas na segundinha, mano Eu vou conseguir passar, velho Porque hoje Não tem desculpa Da última volta Nessa Daqui do repeteco, né? Porque Nossa, ninguém passou, velho Viado Olha isso Caralho Ninguém passou, maluco Caraca, não tem ninguém Na frente do checkpoint Pra frente, né? Do checkpoint Nossa, mano Dá um medo, velho Nossa, ó, ó, ó Ó a fervinha, ó Ó a fervinha Nossa Segura, filhão Vamos que vamos, pessoal Eu não vou bugar Desta vez Ó, já fiz aquele backflip Só no luxo Só no gás E todo mundo passou No mesmo momento Que eu, ó Todo mundo passou De segundinha, ó A gangue do Lipão, né? Show de bola Vem que vem Vem que vem Vem que vem É o bonde do Lipão, maluco, ó Cheguei aqui Papum, ó Isso, rapaz, ó Vou passar na curvinha, pessoal Porque a gente aqui é malandrão, ó Só que não, né? Só que não Qualquer descuido Daquele ente de laranja, velho Eu já vou passar, ó Hum, eu acho que eu já vou passar ele, hein? É o Edu Edu 5 ali Que tá na minha frente, velho Por que ele não bate Não capota, velho? Olha só o pessoal tentando voltar Já pra tentar fazer sequência Mandei bem Tipo, antes eu fiquei com aquele gostinho De tentar fazer mais uma tentativa, saca? Porque É bastante difícil Isso daqui Então fica com aquela vontade De tentar mais uma vez E coisa e tal Show de bola Show de bolinha, ó Nossa, eu vou passar ele Edu, deixa eu te passar, mano Isso, rapaz Show de bola Pessoal Espero que vocês tenham gostado, então Um monte de De círculos, beleza? Eu não sei Como que vai ser o nome da corrida Quem sabe vai ser o desafio De ponta cabeça Ou Desafio dos círculos Eu não sei, pessoal Se tiver um título Bizarro aí Beleza? Deixa assim mesmo Então, pessoal Se você gostou do vídeo Deixe com a like Aquele favorito Um abraço do Lipão Adireja com cuidado E fui!